Vem comigo na BR-230, igual pessoa na Paraíba, vem comigo, curta aí o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, que é importante, se inscrevendo vocês vão ajudar muito o canal a divulgar vídeo para vocês, deixa o like também que é muito importante, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês, família, amigos, muita saúde, muita paz, muita prosperidade, onde vocês estiverem vendo o vídeo, tchau, tchau, valeu, acompanha aí, segue comigo, vem comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.